Muito bem, ficou com vontade de conhecer Abu Dhabi, né? Então, anota aí. Se a granada estiver curta, uma ideia boa é assistir as corridas de camelo num lugar que chama-se Al-Wataba. É super legal, gente, e a entrada é grátis, olha que bacana. Para se hospedar, aposte no charmoso Hotel Strand, ou Strand Hotel. Com as passagens de avião da classe econômica, o custo da viagem de 7 dias e 6 noites no hotel é cerca de R$ 9 mil o casal. Bacana, hein? Agora, se a gente tiver com o bolso folgado, sobrando um pouquinho de dinheiro, o Hotel Kisala de Sarab é perfeito para você. Esse eu já fiquei, hein? Garanto, um dos melhores do mundo. Fique aí 6 noites numa das vilas luxuosas com piscina particular. E tem que ver de perto o luxuoso Abu Dhabi Falcon Hospital, que eu mostrei agora no programa. É, que era o Hospital de Falcões. É impressionante. Para completar, viagem de avião na classe executiva. O preço total é por volta de R$ 50 mil o casal. Bem, parece caro, mas para você que está com dinheirinho sobrando, é um grande investimento. Está preparado? Então, vamos embora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!